Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar dois ataques aqui ó, muito show de CV11 Um ataque com bruxo e mocego, eu achei muito massa, muito da hora, louco demais E outro ataque fortíssimo aí com Alck e Hogmine, uma estratégia aí que tá muito forte ultimamente Pode ser utilizada a partir do CV10 aí ó, é apelona demais Olha que bacana Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Eu vou mostrar como foi executado, o cuidado que deve ter pra utilizar Como fazer as entradas aí ó, o que deve fazer pra não ter erro e que você possa se dar bem Espero que você goste e que possa te ajudar aí você ripar a galera Eu vou começar por esse ataque aqui com Alck e Hogmine Que é um ataque aí que pode usar a partir do CV10 e tá muito apelão Tá muito forte, o pessoal tá usando demais Se você aprender a executar o Alck e Hogmine Você consegue IPT em CV11 Fumato Pode ser full que você consegue IPTzar A ideia do Alck e Hogmine é você fazer um Alck pra pegar castelo e dar um afunilamento pros mineiros e os Hogs Igual aqui ó, ele entrou com a Rainha aqui Entrou com o Alck aqui ó, pro Alck pegar essa concessão aqui ó, ele jogou um Baby pra não deixar a Rainha rodar pra cá Entrou com a Rainha aqui ó, a Rainha entrando Além dela, além dela pegar o Sandvila, ela assona o castelo e pega o castelo Mata o castelo Aí aqui ó, ele... Quando a Rainha pegou aqui ó, pegou o castelo Ele usou o Rei e a Barraca aqui ó Pra pegar essa outra concessão, essa lateral aqui E dropou o bonde aqui ó, os Mineiros e os Hogs Quando você for usar assim ó, você sempre entra com os Mineiros na frente É, tá bom Porque como tem essas concessão aqui ó, os Hogs vai em defesa e os Mineiros vai em qualquer concessão Então sempre joga os Mineiros O Guardião, espera o Mineiro pegar essas concessão assim ó Pra depois você, quando os Mineiros vim pra dentro aqui ó, que tem defesa, você entra com os Hogs Porque aí eles entram tudo junto Eu vejo muito, não espera pegar essas concessão e entra com os Hogs Aí os Mineiros tá aqui pegando os Hogs hein Aí tem um perigo, tem os heróis Tem até a Rainha, pode ter algum herói dentro da vila e ri pros Hogs E aqui ele... Ele demorou usar o poder, sempre é bom usar o poder do Guardião Quando os Mineiros for trombar aqui igual o Carra Inimigo Você usa o poder do Guardião Pra blindar os Mineiros e os Hogs E vai curando Esse ataque se você aprender a executar ele ó, é muito forte Mostra pra você a ideia aqui ó O Baby ó, pra não deixar a Rainha rodar Vai fazer um Alck assim ó, solta algum Balão Teste Porque o pessoal costuma colocar muita Bomba Preta É verdade E se não desarmar as Bombas Preta, elas ripam as Curadoras Então sempre é bom levar os dois Balão e soltar os dois Balão Teste Pra ir desarmando a Bomba Preta Igual aqui ó, a Rainha Você vai fazer um Alck, a Rainha vai trombar com o Rei Rei Fu Tem que tá na Fúria, senão o Rei ri pra sua Rainha Mesmo que as Curadoras tá nela, tem um perigo de o Rei matar ela Então joga uma Fúria Se for trombar com o Rei, Rainha Inimiga Tem que jogar a Fúria na Rainha e na Curadora Senão vai dar merda Ó, a Rainha entrando aqui ó Ele soltou um Rogus Porque ele queria pegar o Castelo aqui Sem muita defesa batendo a Rainha Ó, o Rogus assomou o Castelo Ó, joga um Veneninho Já vai pegar o Castelo e vai pegar o Sandvilla E já vai dar um Afunilamento Ó, pegando o Castelo ele entra com o Rei e a Barraca aqui ó Porque já afunila pros Mineiros Se você não entrar com a Barraca ou o Rei Pra afunilar isso aqui ó Quando você entrar com os Mineiros aqui Os Mineiros rodam pra fora da Vila Que merda hein Então entra com a Barraca Usa o Rei Ó, aí afunilando aqui ó Os Mineiros não rodam pra fora Eles caem aqui Pro meio aqui Aí ó, tá vendo o erro que ele cometeu? Ele não esperou pegar o depósito E o Rogus foi na frente ó Então sempre é bom esperar Solta os Mineiros primeiro Espero o Mineiro pegar a construção de fora E entra com os Rogus Igual aqui ó Sempre é bom Igual vai trombar com a Rainha Tem muito AXB Se tudo batendo os Mineiros Usa o poder do Gordião E aqui ele não usou Mas o quanto esse ataque é forte Mesmo ele não utilizando o poder do Gordião Praticamente foi Swag Gordião e Rainha Ele deixou pra utilizar o poder do Gordião no final Então sempre é bom Quando tava no centro aqui Eu uso o poder do Gordião Que pega a Rainha de boa Sem perder muitos Muitos Rogus e nem Mineiro E olha ali A Rainha Vai entrar aqui Pegou essa outra TI A Barraca Os Rogus da Barraca Vem pegando a outra lateral ó O Rei ainda vivo Com os Magos da Barraca E petezou Aí tá vendo Ele perdeu todos os Mineiros Porque ele não usou o poder do Gordião Ele foi usar o poder aqui no final ó Aí quase que dá merda Então é sempre bom usar o poder no centro Que vai ter muita defesa batendo nos Mineiros e nos Rogus Aí você usa o poder do Gordião pra blindar Olha aí O Rei e os 3 heróis vivos Ainda sobrou 2 Corredor e E os Magos da Barraca Esse ataca aqui é muito forte A partir do CV10 aí Pode usar o Alck Rogue Mine E eu recomendo É fortíssimo E vale a pena treinar aí ó Pra você imitar Esse PT aqui ó Eu achei muito da hora Porque o cara aí usou Dezoito bruxa E oito gigante E sete feitiços de mocego Cara esse E os mocegos de Elen era full ainda Esse ataque aqui foi top Ele soltou O gigante assim ó Soltou o gigante Soltou as bruxinhas do mesmo estilo Espalhada pras bruxinhas limpar isso aqui ó E entrou com o carro O Rei, a Rainha e o Gordião Aí as bruxinhas pegam aqui Essa lateral ó Pra não deixar rodar O muro tá na aberta O bom adianta As bruxinhas O carro Os heróis Aí ele pegou e entrou com Eu acho que ele Ele entrou muito cedo Com os mocegos Ele congelou essa torre do mago E entrou com os mocegos aqui ó O mocego pegou essa lateral Só que o mocego morreu Ih rapaz Ele pegou poucas defesas Ele poderia ter esperado As tropas chegarem mais no centro Pra ele entrar com os mocegos Mas eu achei muito da hora Você pode treinar aí ó Parece que é forte Eu nunca usei Mas eu achei bem 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 bacana Esse ataque foi Foi bem insano Olha aí Eu nunca tinha visto Praticamente full bruxa Com um Com um mocego Ih rapaz E parece que é forte Vale a pena Você treinar aí ó Ver se funciona mesmo Eu achei muito da hora Olha o tanto de caveirinha cara Olha aí ó Como ela pegou aqui A bruxinha que ele Soltou espalhado Pegou por fora ó Olha o tanto que entrou Pra dentro da vila E Joga veneno no castelo Ele entrou com os mocegos aqui ó Eu acho que ele entrou muito cedo Com os mocegos Ó os mocegos vai ripar Essa lateral aqui todinha Chegando na torre do mago Congela Se não congelar Deixar irritar Da merda Ó Aqui o carro não conseguiu abrir o muro Mas a bruxinha forçou o muro E abriu O gordião como sempre Olha lá Olha quanto o gordião foi Meu Deus O gordião trolando Rodou Mas aquelas bruxas Ó E mesmo rodando Ele vai conseguir petezar Esse ataque foi top Ele ficou segurando O poder do gordião Esperando que o gordião Venha pro centro Porque ele não compensava Usar ali E como ele viu Que não ia voltar Ele vai usar o poder Do gordião ali Mas foi muito da hora As bruxinhas Que vai finalizar É muita bruxa Olha o tanto de bruxa Aí no centro Tem um monte de bruxa Rodando Aqui no centro Tem um monte de bruxa Ó A rainha agora morreu E ele vai ficar com gelo E agora só as bruxinhas E as bruxinhas Vai conseguir petezar Ó Olha o quanto as bruxinhas É forte É porque Os esqueletinhos As caveirinhas Vai distraindo As defesas E as bruxinhas Vai ir ripando Achei muito na hora Esse ataque Muito louco Nunca tinha visto Cara É Bruxa com um cego E eu vou Eu vou treinar Esse ataque aqui Parece que é bem forte Mas é muito bacana Muito diferente Achei muito da hora Olha Olha o tanto de bruxinha Cara Mitou Um ataque muito insano Aí ó Show de bola Se curtiu essa estratégia É só treinar Treina aí Ver se funciona Se Se dá bom Num desafio Vale a pena usar Ninguém Então é isso aí Se você curtiu Alguma dessas estratégias Só você fazer As tropas Pede desafio No seu clã Treina Porque Só ver o vídeo Que querer usar Na guerra Sem aprender A executar Vai fazer merda Tá me tirando Primeiro dá umas treinadas Aprende a executar Vai fazer o Walkhog Mining Treina Dá umas treinadas Fazer o walk Como entrar Fazer o finilamento Pra você entrar Com os mineiros E os rovos E você aprender A executar aí É GG Não esquece De deixar seu like Seu like É muito importante E se inscreva No canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha Com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau.